Cansei de ser levado na conversa Cansei de ouvir falso juramento É triste acreditar numa promessa Depois saber que é tudo fingimento Você é comediante de valor Fingiu até agora em meus braços E eu nesta comédia de amor Eu fui sempre um verdadeiro palhaço Não compreendo como pode um coração Tão pequenino e caber tanta maldade Meu lindo sonho, meu castelo de ilusão Foi destruído pela sua falsidade E hoje em diante eu não quero seus abraços A enganar o coração de outro alguém Amanhã mesmo encontrará outro palhaço Eu nunca mais serei palhaço de ninguém Não compreendo como pode um coração Tão pequenino e caber tanta maldade Meu lindo sonho, meu castelo de ilusão Foi destruído pela sua falsidade E hoje em diante eu não quero seus abraços A enganar o coração de outro alguém Amanhã mesmo encontrará outro palhaço Eu nunca mais serei palhaço de ninguém